Para começar a comparação, o Samsung Galaxy A32 é um smartphone 4G dual chip com 15,9 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 11 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 16 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A32 tem display infinito de 6,4 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 20 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 11, também temos display infinito de 6,4 polegadas Full HD+, mas com câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do A32, vem a câmera principal quádrupla de 64, 8, 5 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 11 traz câmera principal quádrupla de 50, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A32 foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 11 também veio com o Android 11, mas com processador Octa-Core, ligado com 4 ou 6 GB de RAM. Além da bateria 5000, o A32 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o Redmi Note 11 conta também com bateria 5000, mas seu armazenamento é de 64 ou 128 GB. Expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A32 são desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. E os destaques finais do Redmi Note 11 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma